E aí E aí Embalagê Atena avisa o nome dessa hora uma saideira uma saideira que eu vou mamar E a capa do meu filho Parabéns Parabéns Atena conhecida como chupadora Chupadora de rola Atena 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 Mirada que rona gente Estou Ihhh Ganta Hum Hum Aidora tem que ser um bulha de evangélica Não Que? Ihhh Só platina Quinta Pode montar E aí moleque Tá fazendo Passar Ah tá Toma Já levei um aqui já Só pra te se mancar Ihhh Ihhh Movimentação Aquela movimentação doida É ele sabe Viu que vocês indo pra ai Derrubou esse cão Obviamente né Derrubou outro aqui Tá um tiro esse cara aqui Isso Você só tem um agora Último 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 Tão tiro aqui comigo Tá curando Entrega 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 Toc Drink E Bravo Entrega 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 Imagina Tendo Noito Peito Kes Eu acho que tipo Roubou minha Q, mana. Ah, vai se foder. Aí, tem um aqui dentro. Ixi. Arrapado demais aqui dentro da casa. Matou. Eu tomei um na cabeça. Matou também. Tomei um também. Tomamos o SART. Eita, esse tal de rap aí, viu? Foi esse cara aí que me matou. Ele te deu uma mulher. Ele te deu um capa de Meg? Isso existe? Eu pensava que essa arma nem dava capa. Hop foi o... Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Chega. Não tem mais coral, não. Aí, você tá da capa, velho. Pela satanagem. Tu vai pegar esse skin que eu tô usando? Tá bem aqui escuro, né? Solta o capa, garota. Solta o capa, garota. Estão vindo aqui nas costas. Ah, filho de cor. Tá aqui, ó. O capudo aqui, ó. Vai salvar. Isso. Não, meu vagabunda. Ai, não acredito. O cão finalizou a Atena. É, porque tu colocou um gel, eu sou a cão. Mulher, agora que eu peguei gel no corpo do seu ar. E aí. A minha, filha. Para de trifar. Cada. Tá bom sendo com a Cristal aqui, ouviu? Morreu, velho. Eita, não. Ah, eu tenho vontade de quebrar o celular. Olha-me, Fafon. Fafon. Mano, eu peguei a... O botão sim de... De configuração. Double kill. O nome dele? X-Dino? X-Vídeo? X-Dino. X-Dino. Podia ter 40. Vou ficar só atrás... Tirando dano nesses calls. Tire mesmo. Onde é que eles estão? Eu queria subir uma casa. Nem eu subi por aí. Vamos lá. Atrás, ó. O que é isso, mano? É que o cara deu um tiro na cara, né, gata? Tem um aqui atrás, gata. Marcado ali, ó. Caralho. Tá aqui, ó. Tá subindo aqui. Nossa. Mata esse cão, pelo amor de Deus. Isso. Meu Deus. Pega, mas que inferno esse cara, viu? Ai, deu sem sorte nessa pastiga. Pega a minha C-80 aí, mulher. Tá bem no meu corpo aí, ó. Já roubei. É o B desse aqui embaixo. Puxa. 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 Nossa. Puxa. Não, tiro. Mano, eu aceitei dois tiros e já sei 80 nele. Não, mas... É mais. Quanto foi esse tiro? 102 e 72. Mas não ficou um tiro não, viu? Aqui estava ali, deu a força. tá aqui do lado de tá atrás da casa tá ali na casa e passada o dano morreu olha isso é isso é capa viu foi capa de a w foi não olha que vida é essa pelo amor de Deus eu sei que esse cara não é um tipo de a w eu morri por causa eu acho que esse cara sei não olha lá ele tá lá ó aonde tá realmente tá ali deve ser bem ele mano gente ajuda também né porra olha aí já acertou já foi 300 na minha vida tá vindo aqui nas costas aqui ó sai sim minha fé em deusinha derrubei derrubei um tá salvando dá pra salvar um aí ó deu dano eu falei pra você tá salvando aqui não mas é porque tu fala que tu caiu né que se aí eu falei assim mas dá dá pra salvar aí eu fui tava indo quando eu cheguei tinha dor lá tá roubei um ainda mas ele fez quatro aqui o cara deixa eu 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 especialize cão que eu acho que esse cão nossa ele tava muito capuz tal de ref fez sete abate passada também vários passos olha tem um não tem nem passe nenhum não não tô olhando o dinho ah não essa conta aqui secundária a taxa do dinho só 63 essa conta desse boi aqui é secundária ele não joga nessa conta direto e não joga não dois mil de like não tem passe nenhum não tem como gata esse boi aqui tá usando alguma coisa e para assumir patente dos outros só pode e conta antiga é bis marca aquela W dele ele com uma nós um tiro e ódio é triste para nossa carreira eu vou sair amores eu também vai vai gente boa noite ai gente ó ficou 25 aqui na live ai gente é sobre a ison né comecei ouro 2 finalizei ouro 2 amaram ai mano é um inferno o excesso dos emuladores é muito hack é muito cheatado é uma praga e a garena não resolve isso é sobre o que foi que ficou aí deixa eu ver ai não consigo ver enfim gente eu vou dormir hoje nós vamos ter live de novo a partir das sete e meia tá aí a gente faz as salas premiadas e tal que o povo gosta e espero contar com a presença de todos aqui nossa eu tô com sono né vai vai